Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, um ótimo dia, que Deus te abençoe demais, que Deus abençoe este dia, o seu fim de semana, que você tenha dias poderosos, lembrando que domingo é a reunião mais importante da igreja, santa ceia do Senhor, reunião mais importante, poderosa, que é imperdível. Salmo 24, 1 diz assim, ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe, a terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele, então tudo é dele. Nós nunca realmente possuímos nada, nunca possuímos qualquer coisa, durante o nosso breve período é na terra. Deus apenas nos empresta, apenas nos empresta a terra enquanto estamos aqui. Nós somos nada mais, nada menos do que mordomos. Nós exercemos a mordomia, nós administramos. A terra já era dele, propriedade de Deus. Antes de você chegar aqui, antes que eu chegasse, antes que os nossos pais chegassem, e Deus simplesmente empresta a nós. Quando nós partirmos, outra pessoa vai assumir aquilo que era nosso. Pode ver, pessoas vêm e pessoas vão, e a terra continua, porque ela é do Senhor. Tudo que você pode fazer, agora, é desfrutá-la por algum tempo. Desfrutar tudo aquilo que Deus tem dado a você, mas não é seu, é dele. Deus criou Adão e Eve e confiou a eles os cuidados de sua criação, e os nomeou administradores de sua propriedade. É o que ele faz conosco. E os abençoou dizendo, tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, sobre os animais que se arrastam pelo chão. O primeiro serviço que Deus deu aos seres humanos foi administrar, cuidar das coisas dele sobre a terra. Dessa função, nós jamais fomos exonerados. Tudo é parte do nosso propósito. Tudo faz parte. Tudo de que nós desfrutamos hoje, deve ser tratado como uma incumbência de confiança que Deus pôs em nossas mãos. Ele confia coisas importantes. Tudo que você tem. Seus bens, sua família, as pessoas que Deus colocou sobre a sua responsabilidade, é uma incumbência de confiança que Deus tem confiado. uma responsabilidade que Deus confiou nas suas mãos. Por isso, seja um excelente mordomo. Exerça a mordomia com excelência. Cuide com amor. Cuide. Tudo que a gente não cuida, a gente perde. Pense nisso. Seja um mordomo excelente. Que Deus te abençoe, que a unção, que a graça, que o favor do Senhor seja derramado sobre a tua vida. Que você tenha dias gloriosos, poderosos, abençoadíssimos. Que o favor dele repouse sobre a tua vida. Forte abraço e até a próxima.